Escuta a voz do bom pastor A Jesus, ao bondoso Salvador Receber sua luz Venha Cristo com paz Quem ajudar quer a Jesus Os pecadores procurar Vai espalhar a sua luz O Evangelho proclamar Hoje vem a Jesus Ao bondoso Salvador Receber sua luz Venha Cristo com paz Triste deserto o mundo é Cercado de perigos mil Vem, chama Cristo, vem com fé Vem para dentro do pedido Hoje vem a Jesus O bondoso Salvador Receber sua luz Venha Cristo com paz Escuta hoje o bom pastor Vem no abismo te abrigar Foge do novo enganador Foge do novo enganador Pois ele quer te demorar Hoje vem a Jesus Ao bondoso Salvador Al bondoso Salvador Receber sua luz Venha Cristo com paz Todos� Venha Cristo com paz Venha Cristo com paz